Fala aí pessoal, tudo legal? Jimenor aqui, eu vou DM para os mais chegados no canal, trazendo mais um vídeo de Far Cry 6 pra vocês, vamos prosseguir então com a nossa série, lembrando que quem é sinistro deixa o like no começo do vídeo, eu preciso muito voltar a usar isso, cara, sinistro é um nome muito bom, essa é verdade, mas então vamos lá, cara, episódio passado a gente derrotou a Benitez, Oh revolverzinho, não me deixa na mão não, foi na cabeça aquele tiro ali, não mente pra mim, aqui tem um balzinho FND, vamos pegar pra ver, só pólvora, muito obrigado, adoro pegar pólvora, acho que a gente acabou com as armas do jogo, já mentira, tem muita arma nesse jogo, não iria ser fácil assim, essa parte aqui do jogo é onde rola o benchmark, tem como você fazer um benchmark pra ver como é que seu PC tá rodando o jogo e tudo mais, e daí ele sempre passa nessa área do jogo, Então aqui, meu amigo, já conheço como a palma da minha mão, porque a quantidade de vezes que eu testei o benchmark foram muitas, muitas, inclusive, eu já falei, né, o processador tá aqui atrás, ó, a caixinha do processador e da placa mãe, eu só não tô usando eles ainda porque, bom, a gente já chegou até aqui na série, cara, 84% do jogo a gente já fez, então a gente tá bem próximo do fim, e é isso aí, cara, eu tô muito curioso pra saber da história Eita, rapaziada, o que é isso aqui? Tá louco? Tá louco de mexer com os caras assim, rapaz? Na frente da nossa área? Não fica com medo não, que eu só vejo tua vida E aí, onde é que tá a próxima missão? Que agora eu tô bem curioso, na verdade, a próxima missão eu acho que é da Yelena, isso, boa, nosso direito de festejar, tá com cara de que vai dar merda isso porque eles avisaram pra não ficar festejando tanto e tal, e eles ainda querem manter isso, vamos festejar porque matou a Benitez, uhuuu, que vida boa, né? Tem uma missão que eu preciso muito fazer com vocês, que é do galo, mano, vocês tão pedindo muito tempo já, que é essa aqui, ó, que é pra gente pegar o tal do galo, né? Eu acho que eu sei que missão é essa, na verdade, porque eu fiz ela com o Lucky, tá? Mas a gente pode fazer depois, afinal é o galo, é o Chincharon, se não me engano, é esse, passa aqui, ó, que a gente pegaria, o Chincharon, ele é bem legal, tá ligado? Mas é aquela coisa, eu tô indo assim mais na, na, direto nas missões principais, porque eu tenho que fazer sempre um, um levantamento, sabe? Se essa série aqui tivesse indo absurdamente bem, absurdamente não, vai, mas se ela tivesse indo mediana, já daria pra eu fazer numa boassa, tá ligado? Uma boassa, porque assim, vale a pena você enrolar mais a série quando a série tá indo bem no canal Mas infelizmente eu acho que devido àquele meu primeiro episódio mais cortado e tudo mais, muita gente desistiu da série, foi assistir em outros canais, o que, ok, acontece E daí eu tenho que ficar balanceando, entendeu? Se eu ficar levando muito longe essa série aqui, vai ficar muito longe tendo vídeos muito fracos no canal, o que não é nada interessante Mas assim, quem tá acompanhando, vocês aí que tão acompanhando essa série aqui no canal, vocês tão vendo o que eu tô fazendo direitinho? Eu tô, cara, eu tô curtindo demais o jogo, tô jogando na boa, tô curtindo realmente, tá? Eu só não tô me dando o direito de ficar explorando tanto igual eu fazia antes e alongar demais, porque é prejudicial pro canal, eu tenho que fazer sempre esse balanço, né? Então é isso, espero que vocês entendam, tá? Não é por maldade, vocês sabem que eu gosto de explorar tudo igual eu fiz lá no Far Cry 3 Far Cry 3 é um belo exemplo disso, eu fiz o jogo completasso no canal, tá ligado? Tudo que tinha de divertido no jogo eu fiz, missões secundárias, caramba Que tinha de divertido, não foi 100%, porque tem muita coisa chata também, né? Vamos combinar Tem algumas missões secundárias que... Pelo amor É complicado Tem uma caixinha aqui, vamos pegar pra ver? Às vezes vale a pena Rapaz, essa porta... Tá, só o resto de porta ali A gente pegou um talismã, luva de pegador Ah, luvinha de beisebol, né? Legal Coletar gasolina A gente já tá perto da missão, vamos lá andando mesmo E vamos nessa Cara, sério, a parte mais divertida pra mim nos vídeos é ficar lendo os comentários de vocês Claro, né? Gravar também Mas... Depois disso, ficar lendo os comentários de vocês Tem muito comentário bom, velho Eu não tanto Eu podia fazer um vídeo só de react dos comentários Na verdade, eu tô pensando em fazer um vídeo, react dos meus vídeos antigos Porque daí vai ter comentário também, né? E eu acho que vai ser legal Porque tem muito vídeo antigo que... Que eu gostaria de mostrar pra quem é novo no canal Não viu ainda e tal É engraçado, tá ligado? Eu tô no YouTube, pra quem não sabe, há uns 12 anos já Desde meus 11 anos de idade Por isso de menor 11 Sacou? Então, realmente tem muita história aí, rapaz Ué, cadê esses itens? Atirei tanto de AK que até me curei da artrite Atirei tanto de AK que até me curei da artrite Então, tá bom Nossa, sabe o que me lembrou esse machado assim? God of War Me julgue Aquela parte do Atreus Com o Atreus não pau em todo mundo com o machado do Kratos Cara, olha a conversa dos caras, velho Esqueci o anticoagulante em casa Os velhotes continuam falando dos dias de glória deles Essa festa me envelheceu uns 30 anos Vamos vazar e fazer nossa própria festa A gente precisa da Ron Ron Ela tá numa casa na praia Eu dirijo É, se tu vai dirigindo, não me chama, pô Vou ter que fazer o quê? Ih, será que a gente vai ter que atirar? Atirar com isso aqui vai ser... Inviável Tá, a gente usou já bastante essa pistola no vídeo passado Eu vou mudar isso Vamos pra essa daqui agora Que a gente pegou no vídeo passado Lindaça Olha só que arma linda, velho Revolvão? Ah, quando ele mostra a arma assim Eu fiquei só na sombra Se eu tivesse cada um só era mais bonito Altos carangos, hein, feia Não tô bêbada Calculei a ingestão de álcool Tô bem pra dirigir Tem certeza? Sim Então, o motivo de você estar aqui é o seguinte Acabei de falar com o Castilho no telefone O quê? Ele disse que se eu te entregar Ele vai libertar todos os párias em Eleste Você tá brincando, né? É pelo bem maior, Dani Quê? Você não tá preparada pra se sacrificar pelo bem de Yara? Cônio, tá de sacanagem comigo É claro que eu tô Porra, relaxa aí, Dani Além do mais, eu entregaria o Lorenzo primeiro Aonde vamos? Até a Ronron primeiro Depois pra nossa ilha Com a Benitez morta, dá pra voltar lá Você tem uma ilha? Era o lugar onde a gente se encontrava Batia papo, bebia Eu ia lá pra estudar Que bagunça, hein? A Ronron e o irmão dela me apresentaram Ronron tem um irmão? Aham Ele e eu Tivemos um lance Não brinca Cadê ele? Preciso tomar mais uma pra contar essa história Chegamos Tá com cara de missão legal Cara, é impressionante como esse jogo tá mais Amadurecido do que o Far Cry 3 De verdade Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês lembram da história do Far Cry 3 Quando se trata dos gurizão lá Oh, vamos curtir Ilha Um bando de retardado Ah, corridinha de jet ski então Pessoal Vocês não contavam que eu tinha um supremo, né? Pelo amor de Deus Leve este veículo para o ponto de coleta Para você Vá para a festa na ilha da Larina Vamos lá então Meu Deus, os caras tão lá atrás ainda Pessoal Eu acho que eu queimei a linha de chegada, né? Quer dizer A linha de partida Ah, eles tão vindo até eu acelerar Ah, tá de boa, véi O melhor é o rádio bem baixinho Uma musiquinha mó aleatória, véi Tá muito baixinho Não dá pra ouvir não Não é no jet ski Nem eu tô conseguindo ouvir direito Nossa, isso aqui é muito Far Cry 3, né, cara? A gente tá indo pra uma ilha Curtir uma festa, véi Nossa Só falta o vaso tá ali Enterrar a gente Eu lembrei da música agora É aquela Tô ficando atoladinha, tá ligado? Ai, 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 ai Cada uma Meu Deus do céu Nossa, eu vou subir a escada Vai Não, não Não Bom, chegamos Ihuuu E como é só a musiquinha que tem direito autoral Eu já peguei um vídeo com direito autoral na série, tá? Ah, ela já chegou Oronon, por que você tá tão devagar, Oronon? Até a nerd chegou, Oronon Meu Deus do céu, ela vai matar Ela vai matar Ela vai matar Ai, meu Deus Tá, e aí? Sou ridícula Calada Eu tava estudando enquanto você ficava de brincadeira Pô, o que vale é a intenção E você é o quê? A porra da ONU? Vamos dar um troféu de participação pra Dani Tá, e agora? E aí vai ser Ielena Festeira ou Ielena Sabichona? Não enche Você pega a churrasqueira? Você sabe o que eu acho daquela coisa Os animais também tem cérebro, caceta Golfinhos conseguem até usar ferramentas Ela é vegetariana Vegana Pode mostrar pra Dani onde a churrasqueira tá? Tá, tá Seus Dani, pode pegar Vou te mostrar onde encontrar carne e peixes Ou alimentos vegetais Pro bem da sua alma Eu pensei que a Ielena fosse ser vegana Não a Roron Rande comida pro churrasco Uh, a gente vai ter que pescar então? Tá comigo, rapaziada Ah, Ielena sabe onde encontrar Pô, achei que eu ia pescar Me dá um motivo pra pescar nesse jogo Pelo amor de Deus Eu quero muito pescar Meu Deus, se eu puxei uma lá A gente não ia nem grato nada Vem, vou te mostrar onde fazer uma boa caçada É só me apontar na direção certa Que eu cuido do resto Essa ilha me lembra tanto do Gerardo Gerardo, o nome do Meu Deus, é Roron e Gerardo Aí é sacanagem também, né? Vamos pegar o Arquifleche, rapidinho O que aconteceu com ele? Nos primórdios da La Morale A Roron e o Gerardo eram muito impulsivos Os dois resolveram tocar o terror Num assalto a um ponto de controle E foram presos Tentei subornar os guardas pra libertar eles Mas só podiam soltar um Daí tive que escolher Meu coração pedia Escolhe o Gerardo Mas a Roron é a melhor guerrilheira que temos Você escolheu a Roron Em vez do seu namorado? Sim Eu tinha um plano pro dia seguinte A gente ia libertar ele Mas a Benitez executou todos os prisioneiros Como punição por soltarem a Roron Ela não sabe de nada Gerardo foi pendurado no forte Pinga Penso naquela escolha todo dia E pra ser sincera Se precisasse fazer isso de novo Eu ainda escolheria a Roron É o certo a fazer É só que Bem Só tem uma pessoa responsável Pela morte do Gerardo É o Castilho Graças, Dani Mas nasci com o radar pra essa Na revolução Somos todos culpados Só que alguns Tem que ficar com o depo Volta aqui Ah, velho, errei Oposta É, pessoal A gente vai ter que viver de cenoura mesmo Então Graças, Dani Mas nasci com o radar pra essas merdas Na revolução Somos todos culpados Só que alguns Tem mais ou menos culpa Acho que a libertar Tem um pouquinho mais de fé Na humanidade E é por isso que nunca vou fazer parte Olha Tem crocodilos e peixes Neste lado da ilha E Pega umas cenouras Pra nossa coelha A Roron Aconteceu algo? Então Meu Deus do céu É o motivo perfeito Pra pescar, velho A gente tá no lado do túmulo Do Gerardo Eu acho que é isso Vem, peixe Pega Lerdão, pô Três horas Calma, calma Calma Não vai estourar a linha, rapaz Nossa, o peixe brilha lá Peixe papagaio Peixe papagaio Não é o Nemo? Nossa Peixe palhaço É o Nemo, velho Como assim? É só porque começa com P Eu tenho esse problema na cabeça Se você se chama Mateus Ou, sei lá Mamute Pra mim vai ser quase a mesma coisa Porque começa com M É Funciona assim na minha cabeça Calma, calma Calma Ah, mas o peixe anda Porra Minha linha não aguenta esse peixe, cara Seu peixe maldito Quieta, velho Aí O peixe daqui a pouquinho Tá lá no navio Tá ligado? Ó Mas relaxa A gente tá só cansando ele Daqui a pouquinho A gente vai puxar E vai vir um monte Ó Ó Viu, viu? Cansou Vem um monte Vem um monte Nossa, é nosso Ganhamos Putz, mas daí eu tenho que ir lá Buscar o peixe, né? Tô longe já Da água Ah, sai nenhum Que não dá pra pescar daqui, pô Ah, velho Ó, ó Ele bate na terra e não vem O que que pariu? Eu vou ter que ir lá buscar ele Mas que merda, hein? O problema é que ela falou que tem crocodilo aqui também Por isso que eu não queria descer, entendeu? Mano, eu vou pular na água e vou te agarrar, velho Vem logo Tá, a gente pode pegar um crocodilo também Pra ficar um pouquinho mais balanceado Ou um coelho Ai, merda, errei Nossa senhora Bem na... Coitado do coelho, meu Melhor colocar comida na churrasqueira Nossa, mano Deslike, velho Acabei, coitado do coelho Aqui é um ponto de pesca, ó Daí a gente pode mexer na nossa... Na nossa vara Nesses pontos aqui a gente pode personalizar a nossa vara Seria tão bom se fosse assim na vida real, né? Já pensou? É... Mais dois centímetros Ô, caramba Meu Deus, o que eu tô fazendo, velho? Eu já tô botando fogo na cidade De novo Ela abandonou a gente, né? Então meio que... Filha da puta Se abandonou a gente Ai, ai Dá pra acreditar? Algumas daquelas lendas ainda são boas de briga Finga Sim Os velhotes mandaram bem O pessoal subestima muito os velhos, né, mano? O cara tava fazendo flexão, brother Com uma mão nas costas Travamos a mira um no outro na mesma hora Levantamos a arma juntos Vem comigo Opa Você arrumou algo pra comer Mas a gente ainda precisa da churrasqueira Eu não tava zoando quando disse que ela deve estar na água Eu espero que ela não apareça Eu tenho que falar com ela aqui, então? Recarregamos de novo Essa história é muito longa A gente tem que achar churrasqueira, é isso Beleza Pergunta pro Antônio Você sabe que a Yelena gosta de você Todo mundo por aqui gosta Você devia entrar pra lá morar Eu tô bem com a libertar, Ron Você pode achar que ela é só papo, mas A Clara Garcia me acolheu quando não tinha nada Mentira, ela te forçou a lutar por ela Quer dizer Eu não estaria aqui se não fosse por ela Forçou Me fez lembrar daquela merda de churrasqueira O quê? Foi no comecinho da lá morar A gente tava morrendo de fome Depois de um lindo dia de combate Matamos uns 100 soldados E vocês matam 100 soldados todo dia Que seja Enfim A gente veio aqui pra comemorar Todo mundo jogando carne na churrasqueira E eu peço pra darem espaço pros meus legumes E o pessoal começa a tirar sarro porque eu sou vegana Eu sou legal quando bebo, tá? Mas se tiver que ficar ouvindo Porra, Ron Ron, come arroz com puerco Eu acabo perdendo a cabeça Um pouquinho Eu vou tentar me lembrar disso Bom, cê tá avisada Então, aí eu fico puta Meu irmão mais velho, Gerardo, viu o povo zombando de mim E perdeu a cabeça Ele pegou a churrasqueira com as mãos Quente pra caralho A carne assando E jogou ela no oceano Todo mundo queria me matar O Gerardo não deixou Como todo bom irmão mais velho Ele sempre tava do meu lado Quando ninguém tava nem aí Ele morreu uma semana depois disso Tenho tanta saudade dele Sinto muito, Ron Ron Mas ele deve tá feliz Que a gente derrubou a Bernitias O Gerardo ia querer estar nessa festa Certeza Caraca Vamos Eu não quero saber do Gerardo Estamos aqui pra apagar o passado E brindar o futuro E ir pra comer verdura Né? Exato, Dani A churrasqueira tá por ali Amei, hein? Aí, dislike Ah, velho Deixa essa churrasqueira Aí afundada Tenha filmado Pegar uma churrasqueira Mas tem mais alguma coisa aqui Ih, eu tô morrendo Ah, eu tô morrendo Ah, eu tô morrendo Uh, uh, uh Safe Nossa, mas a vista daqui de baixo É bem legal, hein? Olha só que lugar bonito Caramba, velho Aqui dá pra curtir a vida, hein? Que lugarzinho lindo, cara Às vezes quando eles estendem demais Algumas histórias Eu fico meio Blah, sabe? Mas Ignorem É porque eu sou chato mesmo Que? Caraca, eu tô que bebo aqui, ó Eu achei que era pra fazer o churrasco Caraca, maluco Deixaram o coelho quase inteiro ali, velho Essa música que me deu direito autoral Eu não esperava aqui Ah, mano Que sacanagem Aquela missão lá Que teve um monte de música seguida E que eu jurava que era a missão Música autoral do jogo Uh, uh, não é não Vamos pros fogos de artifício, então Pra onde vai estourar? Ah, ali Todo mundo tá pedindo fogos Começa a estourar os fogos Todo mundo tá olhando pra lá Agora sim Dizem que tem muito cara de Far Cry 3 Vamos combinar Esse cara aqui, ele sempre dança igualzinho Você é muito feliz, cara Legal Uma missãozinha pra atirar a gente Daquela tensão do jogo, né Que inspiração é essa, velho? Ah, tem um cara semi-morto aqui do meu lado Entendi Cara, eu ia ter medo desse Siri aí, velho Imagina tu acordar com um deles Um deles garrado na sua perna Meu amigo, Dani do céu Foi só tuis aqui? Olá Acabou a brincadeira, Dani Ah, pois é Sei, simplesmente me abandonaram? Foi você que botou a gente pra correr da ilha Eu... Eu não me lembro disso Esse é o menor dos nossos problemas Tenho péssimas notícias Nossa base foi invadida na noite passada Repinga Tamo muito fodido Os camaleões do Gilberto ficaram sabenturantes de rolar Conseguiram limpar tudo antes que os soldados invadissem Não voltam lá Onde vocês estão levantando o acampamento? Graças a você, no grande hotel cabaieiro Vem fazer uma visita O Maquê e o Caxilho já estão reforçando as operações da produção do veneno em La Rue Pode deixar Então agora vai ser lá no hotel o nosso ponto Legal, legal Bom, acho que não tá muito longe não Porque só de... Com jet ski a gente já chega quase lá, né? É isso aí Vamos nessa então Por que não? Curtindo a brisa, a paisagem O local Hum... Cara, ultimamente eu ando com uma brisa Com um sentimento muito grande de criar um segundo canal Eu nunca tive um segundo canal só meu O meu segundo canal que eu já tive uma vez Foi o Zoldiers, né? Que foi com o Leo Quem se lembra aí do Zoldiers? Vocês chegaram a acompanhar? Gostavam? Era uma ideia muito boa Pena que as métricas do canal na época Mataram o canal Pisaram em cima Destroçaram Porque a ideia do canal era postar muito vídeo E o... Cara, deu dois meses e o YouTube mudou a métrica Que era... Valia muito a pena antigamente postar muito vídeo em um só canal Hoje em dia vale muito a pena se postar muito vídeo em oito canais diferentes Por isso que o pessoal anda criando Segundo, terceiro, quarto, sexto canal O que é muito melhor, tá ligado? Ter canais focados pra uma única coisa E daí eu precisava de um fio condutor pra um segundo canal, sabe? Uma ideia que fosse mais sólida Que fosse mais específica, por assim dizer E nisso eu pensei até em criar um canal de React Porque, cara, React sempre deu muito certo aqui no canal Todos os vídeos de React que tem no meu canal deram muito certo Né? Desde vídeo de React de speedrun Algo envolvido com o jogo Ou desde React de tente não... Um ri, tá ligado? O que eu fazia com o Leo E o Leo, ele tem canal hoje em dia de React Funciona muito bem Ele tem dois canais de React, pra você ter ideia E eu fiquei, cara, eu poderia fazer um canal nessa pegada De React Mas não necessariamente só de meme Mas se enfocado em tudo Né? Pra que eu pudesse falar de outros assuntos também Entrar no meio de... Do que eu quisesse, tá ligado? Qualquer coisa, assim Que a gente pudesse ver junto E conversar e assistir algo Mas daí eu pensei um pouco melhor E eu tava... Cara, como eu queria voltar a fazer vlog, velho Hoje em dia eu tenho câmera legal pra isso Na verdade eu já tenho há muito tempo já Câmera boa pra isso e tal Mas... Quem sabe, né? Talvez fosse legal Pô, a gente já chegou aqui Porque vlog envolve ouvir tudo, né? Eu poderia mostrar um pouco mais a minha vida E começar a fazer coisas mais legais Exatamente Eu me forçaria a fazer coisas mais legais E curtir mais a minha vida Por ter esse compromisso De trazer vlogs legais pra vocês E pra mim isso é um ganha-ganha Absurdo Por mais que envolva bastante dinheiro Nesse ponto Mas... Quem sabe? Nossa, eu... Ai, caraca Apeitei shift, velho Essa foi a morte mais imbecil Até agora De todas Ai, caraca, mano Nossa senhora Aí mandei mal, né? Aí mandei muito mal Olha lá, Dani Tios mil Ela tá batendo fogo em tudo Nem pegou fogo em nada Tá tranquilo Ah, velho Deixa eu pular ali dentro, velho Não dificultar mais a minha vida Boa Que declaração As indústrias McKay investem um milhão de dólares Na visão del presidente Atacamos o McKay? Ele é quem banca o Castilho Não A gente mata o Castilho Daí o McKay já era É? Pra que se preocupar com um Yankee de terno? Pelo dinheiro Sem dinheiro Sem tanques Sem armas Sem soldados Entendi E Helena Ron Ron Lorenzo Eu E toda a La Morale Vamos atrás do Castilho Dani Você mata o McKay Isso não faz sentido Pessoa Já tava me cansando de falar Finalmente uma jogada do Castilho A luta Terrineiro O pau vai quebrar Todo mundo felizão, velho Acabaram de destruir metade da nossa residência Do nosso local Tá, pera aí Calma aí De qualquer coisa Felizmente a gente tem o poder de pausar o jogo no meio da luta E daí o que eu preciso fazer aqui? Primeiramente colocar o nosso rifle De volta Segundo Bom, a gente tá com um kit Bizarro aqui, né? Esse kit é muito forte Vou chamar um parça Pra ajudar a gente nessa Tô entre o guapo A gente até agora não testou o K9000 Isso aqui é da DLC Blue Dragon Do Far Cry 3 Por isso que essa minha roupa é do Blue Dragon E esse cachorro também Não sei se esse cachorro aparece lá Mas dá pra chamar ele Ih! Eu queria muito testar uma coisa Por isso que eu tô pausando Porque agora a gente tem um veículo novo Se tivesse onde a gente chamar o veículo Não um desses aqui, né? Mas se tivesse algum lugar pra gente chamar o veículo Deixa eu ver aqui No mapa Por aqui tem lugarzinho pra chamar veículo? Não tem Se tivesse a gente podia chamar o Cleitinho Qual era o nome dele mesmo? Não era Cleiton Viu Cleiton na cabeça Não sei quem é inimigo e quem não é, velho A ideia era chegar e fazer isso Mas deu meio errado Ai meu Deus do céu Todo canto tem Intercepta com isso aqui, ó Intercepta com isso aqui, ó Seus trouxas Ai meu Deus do céu Eu me matei Gameplay nível Master, né? Acabei que eu quero matar alguém com o meu revólver Uh, delicinha Esse revólver aqui eu acho que não tem munição boa não Calma aí que não tá tão fácil assim não Ai, caraca Por isso que eu tô morrendo Ui, quase mori, rapaziada Peraí, deixa eu me curar rapidão Ah, essa porta não abre Caraca, meu irmão Que reflexo é esse que tu tem? Nossa senhora Deixa eu ver se tem algum local aqui pra eu recuperar Ih, rapaz, eu acho que tem que fazer isso aqui logo Se não Ah, ela se revolvou um pouco Só não é tão fácil mirar com ele, né? Mirar na cabeça com ele é meio complicado Ó, o cara caiu pro próprio tanque, velho Que ridículo Toma Estou isso aqui, ó Seu trouxa Ai meu Deus do céu Apaga o fogo e se cura rápido Não Por que que tu fez isso, Dani? Do nada Deu ruim, rapaziada Vou jogar direito Vai Ai Mira aqui, ó Caraca, a vida do bicho não desce, irmão Aê, caraca Explosivo funciona muito melhor Amei que ainda tem bala vindo Ai meu Deus, eu derrubei Vocês viram que a vida dele apareceu vermelha, né? Por que que você apareceu como um inimigo, velho? É o tigre ou o tigre? Eu tô de olho em ti Ai meu Deus do céu Tá todo mundo morrendo Acho que a Yelena caiu, hein? Alguém salva ela lá Não vou não Rinda-se Ah, oi Ah, hora de ruxar, né? O pessoal tá de longe Tem mais o que fazer Ih, atirador Au Ui, isso doeu Você vai ver Atiradorzinho de bosta Eu não vou te flanquear Ha, ha, ha Delicinha, hein? Vem cá Vou carregar o corpo do cara aqui Au, 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 au Nossa, que tiro lindo Au, au Ó, seu bundão Tô aqui Nossa Explodiu aí, amigo O que que houve? Também tá difícil de mirar em ti Calma, calma Amigo 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 Não, não Não, não Não era pra pular, não Ai, ai Ferrou, ferrou, ferrou Usa a vida Nossa, ele se tira Meio que sem querer Preciso de todo mundo aqui Recuem pro prédio principal Último andar Tá bom Ai, ai Tomou Recuem pro prédio principal Vamos lá Nossa Ai, complica, né? Um balde de água Explodiu em mim O que que foi isso? Algum deles são com morteiro Ou algo assim Vamos lá, vamos lá Que delícia, velho Ai, tá difícil Ui, 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 ui Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer Ui, 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 ui Segura, segura e corre Segura e corre, segura e corre O cara saiu correndo assim, velho Vocês viram isso? Que engraçado, mano Toma Olá, gracinha Qual o seu brindão? Guerrilheiros, venham pra minha posição Último andar, prédio principal Ali a mim Nossa senhora E todo mundo morreu Bom, vamos lá Prédio principal agora Tem mais um cara por ali Preciso de todo mundo aqui Recuem pro prédio principal Último andar Acabou Prédio principal, último andar A gente entra aqui Pererê Tem um helicóptero Indo pra cá É claro que tem Sai da frente Tinha Ah, velho Ah, meu Deus do céu Tem mais um Peraí, rapaziada Peraí, rapaziada Calma aí Eu vou precisar de um outro arsenal aqui Esse aqui Tchau, gato Sua força, castilho Sua força, castilho Segui você Que missão dele sim, hein, cara Nossa, velho E Helena O que houve? É não, Gilberto O ataque não era pra tomar o forte Era pra manter a gente aqui Ah, velho Ah, velho Ai, meu Deus do céu Peraí, rapidinho Calma, calma Eu tô sem o meu bagulhinho Eu não posso fazer nada Eu não posso ajudar A Roron Ninguém Eu não posso respirar Se alguém estiver me ouvindo Reagrupar no Pico dos Patriotas Repito Reagrupar no Pico dos Patriotas Eu não pude fazer nada Só fugir É, tava faltando uma jogada dos caras, né Porque, sinceramente Só a gente tava vencendo até agora Não que seja feliz com isso Não é hora de dizer Eu avisei Eu vi me despedir de um velho amigo Em 67 Não existia o luto pra nós A morte era gloriosa Éramos idiotas O Castilho e o Mackay passaram do limite hoje Outros vão morrer Ninguém tá a salvo Não é uma lenda antiga Nem uma nova Nem líder da leste Nem o punho da revolução Nós temos que deter O Castilho e aquele Yankee Nós? Vocês parecem estar precisando de um milagre Nossa, o jogo Soube deixar a gente triste agora Ah, não Eu gostava dos dois, cara Isso mostra o quanto esse Far Cry tá mais... É... Tá mais envolvente do que os outros, tá ligado? Os outros eu nem lembrava de ter sentido Pra ninguém, assim Se alguém morreu, era... Caguei Esse daqui, realmente Os personagens estão... Pô, vai fazer muita falta o tigre E Ronron Ah, Ronron também era muito legal, pô Ah, tá vendo? Escuta os mais velhos, mano Vem escutar a velha arada, mano Eu tô aqui A gente tava aqui agora Mano, esse cachorro não faz o menor assim Não combina com o jogo Vem, Chorizo Vai embora, grandão Quero um pequenininho Eu tenho um plano Então vamos Não quero ouvir nem mais um pio sobre como a Libertad e a Clara Garcia podiam ter nos ajudado Não que você faria isso, mas... Olha, a Ronron e El Tigre morreram Vamos deixar as lágrimas pra depois da guerra Compartimentaliza e segue em frente O filho da puta do McKay e os negócios dele são o nosso foco agora Preciso saber mais sobre a operação dele pra planejar nossos ataques Preciso que você desative os bloqueadores de sinal Eles têm bloqueado as transferências eletrônicas em La Rue Se destruir alguns deles, consigo uma conexão ao paquete que vai ficar com você Coloca essa coisa em qualquer computador no prédio do McKay e eu ganho acesso à rede dele Vamos descobrir os pontos fracos desse Yankee e botar ele de joelhos Boa, é isso aí que a gente vai fazer então Me dá meu helixóptero Esse aqui que eu quero Vamos ver as fotos do que a gente precisa hackear Que? Hum? Que isso? Somos antenas, né? Bom, beleza, vamos lá Que foi, mulher? Não fala esses palavrão, não O vídeo aqui é pra pessoas de família Então vamos lá, helicópteria em dia Cara, bastante gente ficou perguntando sobre a touca Se não era uma luz que tinha... Cara, essa luz aqui, ela tá branca, tá? Ela é vermelha mesmo Eu ainda tô em choque É um tigre ronron no mesmo dia? Pinga Eu vou matar o castilho e eu maquem Honro por honro Com certeza Mas eu me liguei pra falar da sua sede de vingança Que isso que tá falando? Que não acaba mais Sem dúvida, meu bem Só queria te avisar que agora eu tô no novo Kingel de La Morale No Moinho Cardoso Vem me visitar quando puder Pode deixar, Gilberto Ah, e mais uma coisa Como não precisamos mais de porteiro O Alfredo tá atrás de alguma aventura Tem alguma coisa pra ele na liberdade? É claro Manda ele pro Bernito Ele vai ser útil lá Então, beleza Cara, a gente já tá quase chegando já Foi bem rápido até Helicópteria é uma coisa maravilhosa, né? Não, então Eu comentei sobre o lance da touca Porque bastante gente ficou na dúvida Se ela era vermelha mesmo Ou se era aquela mesma Só que com uma luz vermelha, entendeu? E eu tô com algumas toucas aqui Hoje em dia eu tenho Quatro, cinco Quatro Quatro Ahn Sabia que eu já tentei fazer parceria Com os caras que vendem touca? Que daí eu divulgaria no canal Ia ser lindo Se vocês tiverem algum conhecido aí Que venda toucas Nessa pegada Tem que ser nessa pegada, mano É só assim que eu gosto, velho São as melhores, mano E olha que eu já tive várias toucas já Não, não, não Ai, droga Ah, tá Beleza Dá pra fazer isso Menos mal Olha o meu helicópterinho lá, ó Uh Vai explodir em três Dois Um E Cataploft Não, não explodiu Ah, explodiu Um pouquinho de atraso, né, rapaziada Um pouquinho de atraso Vai cá em cima Ah, velho Eu sou horrível com esses paraquedas, mano Paraquedas ridículo também, né Ah, eu podia ter deixado um pro Chorizo, né Cadê um? Tem um cara aqui, ó Chorizo Pega aquele dali Nossa, que dali tem símbolo vermelho, mano Ele é brabo Será que o Chorizo não consegue pegar, não? Ah, ele tá dando a volta Também eu queria que o Chorizo pulasse nessa altura É foda, né Pega, Chorizo Chorizo em ação Vamos ver Vamos ver do que ele é capaz Pega, Chorizo Ah, ele só distrai o bicho Ah, ele só distrai o bicho Caraca, filho da... Olha só que lazarento Nossa, mano Como é que tu faz uma coisa dessa, velho? Não tem vergonha na sua cara, não? Atropelou o cavalo Bateu no Chorizo Aí não dá, né, Chorizão? Ainda bem que ele é um tanque de guerra Nossa, falando em um tanque de guerra Eu quero pegar o Carlito Depois a gente tem que pegar o Carlito Pra sair por aí andando só Explodindo todo mundo Porque sim Vamos subir aqui, então Esse vídeo aqui até agora não teve nenhum corte, né? Vamos parar pra pensar Eu sabia que ia ter menos corte nesse vídeo Porque eu queria conversar com vocês Falarem algumas coisas Estava sentindo falta Caraca Parece que sabe o que tá fazendo Destruí um bloqueador Muito bem Mas se avançar agora A velocidade do meu download vai ficar bem lenta E aposto que o prédio do McKay vai estar abarrotado de soldados Sim Então recomendo eliminar mais bloqueadores Ou se preparar pra uma luta E a gente vai pulando assim mesmo 300 metros já é meio complicado Quase chegando já E Helena Tô no prédio do McKay O lugar tá apinhado de apoiadores do Castilho Você é quem decide como vai lidar com essas pessoas Talvez consiga fazer isso sem ser notada Ah É legal ser notada de vez em quando O Gilberto disse que parte do prédio tá em reforma Então se topar com obras É provável que tenha menos gente Valeu pela dica Pré É Se for só isso aqui tá fácil, hein Melhor olhar por onde ando Ué, tá conversando com o cara ali a impressão Tendo uma call ali Ah, esse fogo talvez Ô foguinho lazareno O outro já tá lá dentro já Bem felizão Opa Ah, alguém lá de baixo pode ter quase me visto Tava pensando em de arco nessa daqui Parece que a gente usa o arco E como é área pequena Se eu conseguir ir no stealth Dá pra ir de arco Todo mundo fica feliz Né, não? Ah Ah, eles me ouviram Acho que eles ouviram minhas pegadas Menos um Quer dizer, dois Quatro Uh, remédio Balzinho do FND Arco composto, velho Ai, que delicinha Um momento perfeito Esse aqui é um arco composto? Ah, como é que eles sabem que eu tô aqui dentro? Deixa eu pular pra fora Tem algum lugar aqui Pra que a gente possa Dar a volta neles? Não Até que dá Opa Eu vi som de porta Achei que um deles tinha passado pra cá Segura rapidão Ah, mano, tinha que chamar o... Ah, velho Por isso que eu não gosto de ser stealth, tá vendo? Quando eu não sou stealth Eu sou mais stealth Do que quando eu quero ser stealth Eita Tá chegando uma galera ferrada aqui Tô atirando meu cachorro Ah, mulher, você virou Logo na hora Oh, seu... Lazareto Tá achando que tu é que é... Eu mato todo mundo Não tô nem aí, não Carrego o corpo do cara ainda, assim, ó Usar ele como escudo Tirei Atirei em mim O chorizo caiu O filho da mãe que derrubou o chorizo Ai, ai, ai Esse daí doeu Au, 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 au Calma aí, rapaziada Ai, 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 ai Tô matando os caras aqui Vai fazer tipo umas 3 horas E cuidando do chorizo o tempo inteiro Mas não tá funcionando Vou deixar o chorizo lá Ele vai ter que cair Não tem muito pra onde correr A gente tem que procurar o tal de servidor Deve ser aqui, ó Achei Boa Tem um também no primeiro andar Eu fiquei muito tempo aqui só matando os caras Sendo que o objetivo era hackear e ficar matando os caras Então, my bad Perdi tempo à toa Achou alguma coisa? Digamos que o Mackay nunca aprendeu a limpar o histórico de navegação Peraí Conho Esse computador me dá muito mais acesso aos arquivos E... Ao prédio? Do que isso vai me adiantar? Eu... Matei as aulas de computação Jura? Tô checando Gani, abri a agenda do escritório Diz que o Mackay vai ter uma reunião aí hoje Tô cruzando os dedos aqui 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 Pega fogo aí, rapaziada Nossa, meus dedinhos tudo quebrados Ai, tem um helicóptero atirando a gente agora Tem esse helicóptero Não se afasta muito do paquete Puta, eu distancei demais no lugar Deixa eu voltar ali Opa, ah, eu sempre erro Vamos lá Ah, um soldado interrompeu o download Foi esse mundão aqui Entendi Quem? Quem? Da onde? Ali Mas eu vou mandar aquele tipo de missão De ficar segurando enquanto eu mato todo mundo Pena que eu demorei pra me tocar Que tinha que achar esse negócio Na verdade, eu até não demorei tanto não O ferro é que eu não sabia mesmo Eu não sabia onde estava Eu não consegui achar Um soldado interrompendo o download Cadê esse mundão? Segundo andado, se pá Nossa senhora Quanta bala no nada Tá Tá bom Agora falta esse outro Achem ela Achem ela Olhando pra parede Nossa, ficou sangue da cabeça da mulher aqui Espirrado Atravessou a bala, parece Ai, um soldado de novo Ai, um soldado de novo Que cara chato Ô seu merda Ok, tem um computador conectado na sala de conferências Dá pra eu invadir Vai lá e me conecta com ele Dá pra trancar os soldados do lado de fora quando eu estiver lá? Tá feito, Dani Tá Que sala é... Ah tá Pelo menos agora ficou marcado no mapa Facilitando a nossa vida Vai, 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 vai Anda, anda Oi Como estão as coisas, mochilinha? Como você acha, Yankee do caralho? Ah, ah, babaca canadense Somos como os Yankees Só que nos desculpamos quando enfiamos a faca Olha esse cara, velho O que tá fazendo? Você matou meus amigos Tô aqui pra dar o troco Hum, entendi, me diz Quando morreram O cérebro vazou pelas orelhas e nariz Não, não, quer saber? Sem spoilers Confira as imagens depois que botar o meu idiotinha pra dormir Ah, e excelente trabalho com a Benitez Me quebrou um puta galho Eu tava numa reunião com o Castilho E eu vi o vídeo de vocês animais Enforcando ela Tá bem aqui no meu celular Ele ficou bem irritado Legal Você depois Bom, vamos rever os fatos Seu pai está sete anos atrás de nós Se você deixar o Castilho e eu fazermos a nossa parte O seu povinho vai do terceiro mundo Direto pro primeiro Seu povinho Dá pra sentir o amor Puta merda Você não entende, né? Não é a primeira guerrilheira Yara não é o primeiro buraco Isso não é pessoal Só chegou a sua vez Então aguenta firme Porque tem uns ombres bem divertidos Chegando aí logo, logo Divertido O que é isso? O que eu preciso pra destruir tudo o que tiver o seu nome Faia na segurança? Até mais, Mackay Desgraçada, miserável Legal Cara, eu tô gostando desse vilão E agora? Ah! Você despistou as forças Sei lá das quantas Dani, tenho as informações Agora se manda daí Eu já tô indo Nossa, ainda bem que a gente é tipo O Seninha, brother Seninha Vocês nem sabem quem é Seninha, né? Ai, ai, ai Nem eu sei quem é Seninha, na verdade Só lembro que eu tinha um montão de sapato deles Papete do Seninha Ai, velho O que é isso? Isso aí, fugindo O bom é que consegui mais informações Sobre as operações do Mackay e do Castilho Qual é a próxima jogada? De acordo com os arquivos A rede de dutos e esta fábrica deles são importantes O Mackay injetou boa parte da segurança nelas Bora foder com tudo Qual primeiro? Você escolhe Me encontra na padeira Valera depois Ou encontre a Madame Milagre no Moinho Caruso Que erro de puta O bom é que consegui mais informações Sobre as operações do Mackay e do Castilho Qual é a próxima jogada? E Helena Eu destruo o resto dos bloqueadores? Sim Quanto mais forem destruídos Mais rápido vai ser o meu download Download mais rápido e streaming de séries mais rápido? Não A intenção não era essa Não Quanto mais rápido o meu download Melhor posso te ajudar sempre que um hack for necessário Tá bom E streaming de séries mais rápido? Sabia Vou ver o que dá pra fazer pra derrubar o resto dos bloqueadores Legal Então temos mais uma missão aí Para ser feita Eu acho que vou ter que cortar uma boa parte daquela missão ali Que a gente acabou de fazer Porque nossa Eu demorei bastante nela Vou dar uma viagem rápida pra cá Porque a gente tá todo lascado aqui agora Nossa que delicinha que é derrubar um helicóptero daquele jeito hein Meu Deus do céu É porque eu fiquei muito tempo nessa missão tá gente Nada a ver com o helicóptero Que eu tava falando Eu falei Mas é porque como se fosse continuação Mas não é Bom De qualquer forma Carro é esse brother Meu Deus Carrinho de gambiarra Que legal É um bugzão Cara que legal Angelito FW Turbo Será que a gente voa com isso? Não Não voa Ai Ai Definitivamente não voa Tá Vamos lá pra missão vai Eu fiquei muito tempo perdido naquela missão ali Porque eu fiquei focado só em matar os caras Eu achei que era só matar os caras Até limpar a área E depois procurar o rolê E daí não Era pra hackear Enquanto os caras estavam vindo Eles eram infinitos Demorei pra me tocar Eu vou cortar a parte que eu fiquei matando eles por duas horas Eu junto com o Chorizo O Chorizo mais me atrapalha do que ajuda Ai É um lança granada isso aqui Nossa Ele tem um lança granada velho Que irado esse bugzinho hein Ó Ó Só na habilidade Só na habilidade Segura Meu Deus do céu Vocês falam que eu dirijo mal Mas é porque realmente é difícil dirigir nesse jogo Quando você tá no meio do mato é claro né Na estrada é suave É porque eu não gosto de andar pela estrada Olha isso Do nada O bagulho Quanto uma bananeira Que isso velho Será que a gente anda na água? A gente anda na água Quer dizer Eu acho que não era Ele não é bem anfíbio Mas a gente tá andando na água Que isso velho A gente tá andando na água ou não tá andando na água? O que vocês consideram? Eu considero que a gente tá andando na água Ó Ó Saiu Ele saiu Foda-se É anfíbio Acho que não era bem pra ser não Mas Foi Isso que importa Como é que a gente ia descobrir isso Se eu ficar andando nas estradas? Me explica Hã? Fala aí Ficou sem palavras Caraca carro Mas tu não vira Olha isso A curva dele é muito Meu Deus do céu Ai ai Tá pegando fogo bicho Sai 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 Caraca Eu cheguei a esse ponto Eu cheguei a esse ponto Mano Olá compadres Para de bater no cara aí Véio Oxi Isso Eu botei fogo em que? Do nada Um tiro errado Deixa eu te libertar Não Ai meu Deus do céu Eu queria te libertar O F fica muito próximo do E Eu acho errado isso É um crime Eu vou de helicóptero 200 metros 200 metros Tem que achar outro lugar Para decolar Tem que achar outro lugar Para decolar Eles vão me explodir Isso KKK Qual é o seu número de registro? Qual é o seu número de registro? Essa foi boa pra caramba Chegamos Chegamos Aqui é a nossa nova base Então? Então Vamos combinar que ele mereceu Não acha não Caraca Agora pra começar a missão Vou ter que subir a escadaria toda Tudo bem Sem problema Uma insanidade dessa Quem é a senhora? Ah É a vovó Missão da vovó Quando eu era criança O ar tinha cheiro de maresia Os dinossauros andavam pela terra Mas as empresas estrangeiras chegaram E envenenaram tudo Em 67 Botamos eles pra correr Por décadas Pudemos respirar tranquilos Depois Espinosa Começou a vender As nossas indústrias Aí o Anton Entrou em cena E abriu alas Pra aquele Yankee O McKay A operação dele Produz o veneno Necessário Pra fazer viver-o E esse encanamento aqui É uma peça vital Do tal tratamento de câncer O Lorenzo Me mostrou as fotos Que você tirou Da pesquisa deles Nojento Aí a Yelena E eu Bolamos um plano Pra estropiar A produção da droga Milagrosa do Castilho Estropiar A usina química Daquele Yankee Como um coração E nesses canos Como artérias Corta as artérias Que o coração Estará fadado Ao colapso Então siga os canos Dani Destrua as subestações E você vai criar Uma sobrecarga De pressão Na usina É aí que a Yelena Vai acessar Os computadores deles E nós vamos Conseguir acabar De vez Com a operação Venenosa Do McKay Já entendi Vovó Lá no seu Segundo No seu segundo Minuto falando Depois vieram mais 15 Caraca Parece eu Brother Ainda tá falando Ainda Tá carentaça Vovó É complicado Né mano É difícil Dar Dar opção Pros véi falar Eles não calam a boca Nossa Que otário Da minha página Tô brincando Tô só estereotipando Às vezes estereotipar É engraçado Pena que hoje em dia Gera tanto problema Isso Ô vovó A senhora falou Do cano Me fala que cano É esse Vovó Ó Era só ter Um pouquinho mais De calma Né Costa dourada Vamos trocar de foto Putz Eu vou ter que procurar Na alta Costa dourada Ali tem os objetivos Eu preciso seguir A rede de dutos Que passa pela Enseada dourada Posso mexer Nos interruptores Válvulas Ou nos tanques Amarelos De PG 240 Então É na enseada Dourada Ali Aqui pertinho É aqui Por aqui Só tem que marcar Aqui e sair procurando Acabei de trazer Esse helicóptero Lá da montanha 3 mil quilômetros Eu tô tendo que dar Uma volta aqui Porque tem uma torre Que explode Que explode Explode Que explode Helicópterozinho Por ali Então A gente dá a volta Tá ligado Só assim Sacou Tem uma aqui A gente dá essa volta E cola ali Eu acho que é ali Tá até saindo fumaça Acho que é aquela área ali História de área Por perto Rastrear Nope Descer um pouquinho Aqui o helicóptero Imagino eu Que seja naquelas Tubulações ali Não Ali talvez não Deve ser aqueles lá Onde tem aquele montão De tubo ali Tudo mais Só pode ser por ali Ó Viu Bom Eu vou seguir O que ela estiver falando Quem que tá me atirando Nossa Eu estourei O bagulho dele Vem Vocês viram essa? O cara tá tirando veneno No meu helicóptero Tá sacanagem Ô barulhinho Relax A gente tem uma luva Que podia ajudar muito nisso O equipamento certo Pro momento certo Seria muito bom Porque ele Conserta o carro O veículo Enquanto você tá dirigindo ele É muito bom Meu Deus Que barulhinho Irritante Velho Deixa eu arrumar essa bosta Antes que Eu fiquei louco Maluco Desesperado Eu tenho ansiedade agora Bom Vamos lá Que a gente tem que fazer de bom Caraca Para de se mexer Eu só tinha duas balas no pente Bom Igual ele falou A gente pode só tirar no cano Vamos ver o que dá para fazer aqui Se eu procurar Qual o objetivo real Sem ser Só tirar no cano Vamos ver onde é que a gente consegue Não Não Eu acho que é veneno Eu acho que é veneno Opa Realmente é veneno isso Ah Deve ser ali dentro Se não for Se não for Pelo menos a gente pega um Uma caixa de FND Né Como é que dentro Ah aqui ó Viu O que eu fiz? A gente tá no ponto 6 ainda Dentro da área de busca Cara Eu não sei muito bem O que é para fazer Sendo bem sincero Ah Talvez estoura esse negócio Só que eu acho que não é legal Só atirando A mulher acabou de falar Para a gente não só atirar Aqui Aqui Merda Merda Aqui em cima Tem outro daquele Deixa eu puxar Não tá dando Porque eu estourei tudo ali Fora O objetivo Tá nitidamente aqui Jogo Tá gente O objetivo era só destruir o negócio mesmo Eu vou cortar boa parte Da minha procura aqui Porque não fez diferença nenhuma A primeira subestação já foi Sabe Eu costumava dar cobertura Para o El Tigre Quando ele estava em campo Bom Fico feliz Que esteja me cobrindo Hum Bom Então agora a melhor forma De a gente continuar seguindo É pelos tubos O El Tigre já te contou Sobre o Lobo? Um pouco Disse que foi morto em combate Por quê? Você me lembra dele A Clara é a política Mas você É a verdadeira guerrilheira Que nem o Lobo A Loba Solitária Eu não gosto de me preocupar Com os outros Eu fico mais lenta Mas quando o Lobo Solitário Pega uma presa grande Ele não gosta de compartilhar Cuidado, Dani Por que está me falando isso? Alô? Alô? Pimba Vai só explodir esse negócio? Agora eu vou só explodir Não tem mais por que ficar descendo do avião Essa porquinha aqui atira Não atira? Esse helicóptero não atira? Não? Ah, atira Pronto Aqui tem algum outro, será? Outra artéria cortada Não para, não Eu devia ter virado o cirurgião Não é pra tanto, amor Milagre Eu tô na usina Mas é uma cidade fantasma É Ela basicamente se gerencia sozinha Mas confia em mim Destrói essas subestações E vai ter gente correndo pra todo lado Tani Eu quero pedir desculpas pela forma como eu te tratei quando nos conhecemos Eu me enganei sobre você Não precisa ser desculpa É que eu já vi sangue demais por uma vida só E muitos guerrilheiros Que adoravam a violência Enquanto você apareceu Achei que não fosse flor que se cheire Mas a tigra sempre soube e reconheceu uma verdadeira guerrilheira Ele disse que se existe alguém que pode salvar Yara É você Não é isso Você seria de grande ajuda pra libertar A Clara tem muito a aprender com você Libertar A curar É só um nome, Dani Eu luto por Yara Mas ninguém Acho que morre agora, rapaziada Coloquei uma situação muito ruim aqui Bota ruim nisso Bom, pelo visto a gente vai ter que mexer em alguma coisa nessa usina Então, pessoal Eu entrei nessa usina aqui Matei um monte de gente lá dentro e tal Só que eu vou cortar pra vocês Porque simplesmente não tem nada pra fazer ali Eu só perdi tempo, tá? A gente tem que continuar procurando por esses tubos mesmo Talvez depois tenha alguma coisa pra fazer aqui Mas por enquanto Tadinho Cavalinho Olha só que legal Tô passando por dentro de um tubo Daquele último que a instruiu E tem mais pra cá, ó Então vou continuar assim Será que a gente vai ter que levar todos eles? Olha, vai ser um trampo, cara Tem muitos marcados no mapa Tem mais um ali na frente Vou construir ele rapidinho com os daqui Que daí a gente já facilita a vida, né? Não tem por que ficar Perdendo muito tempo em cada lugar desse Vou matar o pessoal que tá ali na frente Boa Mais um a menos Só falta uma, Dani Ah, só uma Uh, perfeito Não vai precisar ser todos, não Nossa, o Churis tá apanhando feio ele O quê? Ah, de pinga Em 1967 Eles lideraram o último ataque juntos O Lobo queria tomar Yara pra si O plano dele era derrubar o Santos Assim que assumisse a esperança O Lobo teria desfeito tudo pelo que lutamos Em vez de paz Ele teria começado uma guerra civil O Lobo era um traidor, Dani El Tigre não teve escolha Um segredo que nenhum iarense pode descobrir Por que tá me contando isso? Porque você me lembra do Lobo Você pode ser uma heroína agora Pode pensar que jamais trairia Yara Mas depois que se sentar no trono Você acaba mudando Eu não quero governar Yara, Milagre Só quero que você saiba Que eu não vou hesitar em puxar o gatilho Que nem El Tigre Ele foi a verdadeira lenda de 1967 Ele nunca se perdoou por isso Caraca Por isso que ela acha que a gente é parecido Mas Isso daí me lembra Sabe o que me faz pensar? Mais ainda Pensa comigo Quem também quer o verdadeiro guerrilheiro E parará Ela tá achando que é a Dani E eu já chuto que é o Juan Por que isso? Porque eu sou um idiota, velho Provavelmente não tem ligação nenhuma Mas seria um baita Flip carpado tunado de costas Isso é legal Aqui tem alguma coisa pra gente estourar? Aquele amarelo? Acho que não, né? A gente tem que continuar seguindo Deixa eu estourar Estourar logo aquele helicóptero ali Porque ele vai com certeza Encher o nosso saco, velho Vai nem metade do pente Pra destruir esse helicópterinho Delícia Só eu que tô brisando muito Achando isso, velho Que o Juan vai acabar treinando a gente Bom Elas confiam então Que a Yara vai tentar dominar e E controlar a Yara Ficar tipo um gato castilho, né? É um bom palpite Da Senhora Milagre Até agora a Senhora Milagre Acertou tudo que falou, hein? Cara, é pra cá mesmo Que a gente tem que ir Esse cano tá levando A um local muito longe, velho Se pá que era pra gente Tá indo pro outro lado Eu tô vindo pra cá Que merda, hein? Ah lá, mais um Finalmente Tamo quase chegando No último, rapaz Caraca, eu tô andando Há muito tempo aqui já, pô Esses canos aqui Me levaram pra muito longe Ah, maluco Tá, vou matar primeiro O bonitinho que tá ali em cima Depois a gente mata O bonitinho que tá aqui embaixo O outro bonitinho Que tá ali na frente Ela tá falando Foi mal Interrompi a Dani A Dani E agora vamos fazer um pouquinho De barulho, né? Acabou Finalmente Coisa linda Fazer o que, Helena? Puta merda Milagre Você ouviu isso? Eita, pegou fogo lá na usina? Eu não entendi muito bem O que que rolou, velho Só seguir a fumaça Eu não tô vendo fumaça nenhuma, tia Aí você me complica Tá, vamos lá Eu vou chamar um carro aqui Porque eu tô cansado já De andar a pé Seu veículo está a caminho Ah, velho Esse cara é complicado, né, mano? Esse cara tá de sacanagem comigo, velho Esse cara tá de sacanagem comigo Não é possível isso Ah, olha lá a fumaceira que subiu Ai, caraca Será que aquela usina é quem estava? Se pá, hein Caraca Eu andei mil metros Dando pulinho por cima de cano, bicho Vocês não estão nem ligados Que isso, mano Eu apertei o botão errado Ele pulou do carro A Dani pulou do carro E ela pulou de um jeitão de boca Eu falei, tá tranquilo Daí vem um caminhão e me leva Desculpa, senhora Meu Deus Onde é que eu me meti, bicho? Vai, sobe Nó, mas subiu Mais ou menos Ah, cara Olha onde é que eu fui me meter também, né Achei que era um atalho Agora sim A gente tá quase chegando Deixa eu tentar pegar uma certa altura aqui Que nem qualquer coisa Dá pra ir voando, né Se pá Ih, rapaz Tem alguém aqui Chuzão do fogo Ai, meu Deus Só que me faltava mesmo Apaga o fogo Ai, 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 ai Cada uma, viu? Que me aparece todas Vai bem longe Vai bem longe Vai bem longe Tá, vai Foi no limite do possível até Vai a pé, Dani A pé Aí Volta pro cano, Dani Meu Deus, velho É cada uma Chegamos Chegamos, finalmente Milagre Eu tô na usina Tá todo mundo se cagando Graças a você Estão tentando consertar as bacias químicas Acha a sala de controle, Dani A Helena tá esperando pra ser conectada aos computadores Quando tivermos acesso Infarto Entendeu Vamos procurar então tal do computador Que isso? Não, não, não Que isso, velho Ai, caraca Calma Jogo louco Não deixem as bacias sobrecarregarem Se explodirem duas vezes A gente tá fodido Oi, pessoal Não tem ninguém aqui Agora é só proteger o computadorzinho Bom, eu acho que tá tocando todos os alarmes possíveis Olha, era pro senhor ter morrido, não? Tiro na cabeça, mata Desde onde eu sei Helena, será que dá pra apressar as coisas aí? Hackear é uma arte, Dani Não me apresse Conha É, até agora tá bem suave, vai 70% já foi? A gente nem suou ainda, pô O cara passa bem de boa e morre Nem sabe de onde é que veio Consegui Agora cada bacia tem um interruptor que controla o derramamento É só ativar e... E acabou É Mas vai ter um intervalo de tempo aí Entre ativar e explodir Então precisa ficar de olho pra ninguém mexer nos interruptores Aviso Tá tranquilo, tia, relaxa Já cuidei de todo mundo já O jogo vai tentar spawnar um aqui, outro ali Mas tá tranquilo Ah, achei que era uma cabeça aqui dali Pula, filha Ahn... Tem alguém ali perto Cadê? Tem alguém por aqui, ó Que é o cara do carro, né? Cadê esse maldito do carro, velho? Opa Ahn... Tá Vou acionar todos eles Depois a gente cuida dos caras, vai Essa missão de noite ficou legal, né? Eu não sou muito fã de gravar à noite, não Quando o jogo tá à noite Só mais três bacias Música para os meus ouvidos Vou acionar todos, depois eles que se viram Me liga agora, eu preciso saber o que tá acontecendo aqui Olha só maldito Vai, Chorizo, come as pernas dela Deixei ela lá caída Caraca, você entrou realmente na frente dos tiros? Corajosa você, tia Não, não, não Quase caí dentro da... Uh... Ah, alguém... Manda, entenda, é só Danada, confia Nossa, não matou Esperava mais na minha milha Tem mais um indo Ai, maldito Dan, logo vai ter companhia aí Os reforços estão a caminho Legal Pô, aquele lá já explodiu, né? Tá tranquilo Nossa, eu quase morri pra essa tia É, explodiu mais um nesse meio tempo, viu? Três de quatro já Só falta esse O reforço dele tá vindo já Ah, só que me faltava Nossa, eu morri envenenado, velho Será que dá pra levantar? Ah, eu morri envenenado, velho Quem poderia me levantar? O Chorizo? O Chorizo? Demais o cara, né? Brotou Brotou uma rapaziada Aí eu botei muita fé Estourou, ó Funcionou Mochilinha Que? O Toxi Que pinguece isso? Tá no armazém Deixei aberto pra milagre Que já deve tá lá Tô indo pra lá Vamos pra lá então Acho que não vai ser a coisa mais fácil do mundo Ah Que travado Ai, vovó, milagre Eu quase te levei Tinha uma pessoa ali, não tinha? O quanto eu tô morrendo? Hello Ah, comei gostoso Esse supremo não é lá dos mais legais não Mas é legal Eu tô preso porque tem alguém na frente da porta, cara Não tô botando fé nisso Tem alguém na frente da porta Trancando a porta, velho Tadinha da vovó Destrua o osômetro Eu acho que quando eu taquei fogo Eu acabei destruindo o negócio Sem querer Ou não Até aqui dentro Tem alguém pra cá? Tem Ahn Peraí que eu tô quase morrendo Mete uns comprimidinhos pra tosse É só tacar fogo nisso aqui? Explodir e tal? Aqui Ahn Não, não é tacar fogo É pra atirar na junta Libertadados Libertadados Nossa, que difícil de falar isso Esse aqui já tá destruído, né? Onde mais tem? Ah, tem ali, ó Seus filhos da puta inúteis Eu vou cancelar o seu plano de saúde E vocês voam subrogados nesse veneno Vocês tão vendo mais algum? Eu meio sei agora Ahn, é só tirar nele agora Peraí que é melhor sair de perto Você vai falir junto com o seu país idiota Você e o seu bando de criança ranhenta Granada, granada Destruiu o negócio com isso Você vai ver, mochilinha Pode dar adios ao resto da sua vida Dani, você conseguiu Nós conseguimos Estou orgulhosa de você É de mim também estaria Só precisávamos de um pouco de sorte É isso? Do nada aparece ali Fale com o Lorenzo Onde é que tá o Lorenzo? Nem sabia que o Lorenzo tava por aqui, velho Dani, você conseguiu Estou orgulhosa de você El Tigre também estaria Nós destruímos o único lugar da ilha Onde eles produzem o veneno Que usam pra pulverizar os campos de tabaco no oeste Depois que o veneno acabar? Adeus, droga milagrosa Pô, não teve uma cancinezinha? É, acabou a missão mesmo Tanto que ali, ó Fale com o Lorenzo Aquela missão Sementes do Amor lá Aquela história diária que eles tão Tão querendo que a gente faça as missões de Lorenzo Mas é isso, acabou Agora a próxima missão é aqui, ó Caraca, legal Na verdade legal não Eu queria ver uma cancinezinha depois dessa missão Foi uma missão bem demorada principalmente Mas no geral bem simples Gostei E aí, o que vocês tão achando? Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Acabou ficando bem mais longo do que eu esperava Espero que vocês tenham gostado E é sério, eu espero muito que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente tá de volta Como sempre, amanhã E logo logo vão ter vídeo Assim que a gente terminar essa série aqui Já tem alguns vídeos já Engatilhados Vídeozinhos editados, sabe? Tipo, Fasmofobia, GTA V E alguns outros aqui Que tá tudo anotado pra eu fazer Então é isso Até o próximo vídeo E Tchau, tchau Não esquece de me seguir lá no Instagram Eu tô postando pouco Mas eu ainda irei postar muito Algum dia da minha vida No Twitter eu participo bem pouco mesmo Mas ainda assim Tamo junto demais Até o próximo E tchau Tchau